Música É uma pena que você não consegue perder Eu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Que atende que a vida dela O amor da sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Que atende que a vida dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Que atende que a vida dela O amor dela sou eu Mora aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Que atende que a vida dela O amor dela sou eu Quem gostou Fique em silêncio Mora aqui no peito meu Tchau, tchau.